Música Aaaaaah Aaaaaah Bem amigos do Peladranete Três anos ao vivo Definitivo Pra mais um Peladinha meus amigos Aaaaaah amigo Eu to aqui com essa ferinha Fernando Maidana tudo bom Fefe? Tudo bom Gabo Passei um programa afastado aí Mas já voltei e Tô tomando tubaína Tô tomando tubaína Tá aqui com ele também Ele brulé Tudo bom brulé Pera, pera O nome do Maidana é Fernando? Fernando Ué É mesmo? Eu achava que era só Maidana Tipo os jogadores Olha, mas muito prazer Fernando Muito bom Galvão Muito prazer Saudade de vocês O pessoal tá chamando ele Com o apelido dele Vamos contar Brulé Brulé Todo mundo falando do Brulé Lá na nossa página do Facebook E ele continua aqui com a gente Até o final do programa Maravilhoso Obrigado querida Obrigado Tudo bom Gabo Graças a Deus Tranquilidade mais uma vez Sem muito futebol acontecendo Mas agora já até tem Campeonato rolando Agora temos nem mais desculpa Pra não fazer pelada de futebol Saudades do Big Brother Mas tudo bem Saudades da primeira metade do Big Brother A segunda foi uma bosta Vai fazer pelada Sobre a Bundesliga Quem diria? Não vai ser Então é isso aí Vambora falar um pouquinho De futebolzinho Vambora? Bora Então vamos Meus amigos Olha eu notei o BBB Mas o Borussia é o BVB Então é isso Bem observado Antes de mais nada Eu queria lembrar os ouvintes Que lancei um projeto novo Na semana passada Um podcast colaborativo Chamado Vai Passar Tem link no post aí Pra te ajudar nessa quarentena É um podcast por dia Todos os dias Até o final da quarentena Pode acessar em VaiPassarPodcast.com.br Tá em todos os agregadores aí Spotify Tá no Google Podcast Apple Podcast Pocket Cast Em todos os lugares Que tal vai passar Você pode mandar Sua contribuição Enviando o seu áudio De 10 a 15 minutos Pro endereço VaiPassarPodcast ArrobaGmail.com Então um podcastzinho aí Pra te fazer companhia Nessa quarentena Nesse isolamento Se você for um filho da puta Que não tá fazendo isolamento Ou um coitado Que tá tendo que trabalhar Presencialmente Aí você também pode ouvir Participar também Vai Passar Vai Passar Fica tranquilo que vai Passar Vamos lá Vamos nos ajudando Mas antes de mais nada Começar o programa Com aquele bloco Gostoso demais Momento do Foda-se 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 Porque vai sair a pó Do Snyder Cut Do filme da Liga da Justiça No HBO Max Que bosta Eita Mas peraí Mas já tá certo Certo Já tá certo Hoje Oh delícia Você vai ver de novo Um filme com uma merda É isso que você vai fazer Para eu ver o super-homem De roupa preta Só que agora O filme vai ter Quatro horas de duração Tudo bem Eu assisto Até o final da quarentena Eu assisto É tipo você falar assim Nossa Eu passei uma tortura De duas horas Putz Agora vai ter uma tortura nova Que outro cara fez De quatro Aí você fala Putz que legal Vou lá Tortura de quatro Enfim Parabéns aí Para o Snyder Cut Para quem teve essa ideia De bosta Parabéns não Foda-se Foda-se também Para o Flamengo Que treinou E a prefeitura reforçou Que não recomenda atividades Então foda-se Flamengo Foda-se para você Foda-se porque você não tem Autorização ainda Para acontecer Os treinos aí Para estar treinando Mas o Ninho do Urubu Tá lá Funcionando mesmo assim Sensacional Inclusive foda-se Para os jogadores do Flamengo Que segundo o All Sport Estão temendo O retorno precipitado Ao futebol Foda-se Se vocês estão no time Que não ligam para vocês Eles têm que se fuder mesmo Foda-se Para o Neymar Que se prepara Para receber Uma chamada de retorno Do Paris Saint-Germain Que a volta aos treinos Deve ser dia 22 de junho Cara, um mês ainda Até o Paris Saint-Germain voltar Mas o Neymar Na mesma semana Que vai receber Essa chamada de retorno Furou o zóio Do Resident Evil Você viu aí Mais dano Ih, rapaz Essa aí não Como assim É, rapaz Meteu a mulher do Resident Evil No jatinho Levou para a casa dele É, tranquilo E olha no que deu E olha no que deu Tacou a álcool gel Tacou a álcool gel Já era Encheu o tanque dela De amoeba Tranquilidade Encheu Vida Daniel Eu só tenho uma pergunta Para você nesse momento Foda-se Você é imune ao jiu-jitsu Certo? Certo Sou imune ao jiu-jitsu Você é imune ao boxe? Vida Daniel Não, não Não sou imune ao boxe Ah, bom Porque olha só Ao momento Você tem coragem De falar foda-se Aos 53 anos Ih, meu Google Tá procurando Porque eu falei Toma aí Aos 53 anos Para de balela Brué Aos 53 anos Mike Tyson Anuncia o retorno Aos rings Olha aí Mike Tyson Eu quebro a sua cara A qualquer hora Pode marcar Mike Tyson I break your face Fala em inglês O Vidani Não é imune ao boxe Mas é imune ao Mike Tyson Porque ele nunca levou O nocaute do Mike Tyson É verdade Eu nunca Tomei o nocaute É verdade É verdade Cadê o Beba Para ler essa reportagem Em inglês Para a gente Michael Tassin Michael Tassin Michael Henry Enfim Michael Tassin Foda-se Para essa notícia Aqui Ao lado do Aliás Vale dizer Sobre o Neymar O francês acabou O PSG Já foi campeão Então o PSG Vai botar os treinos Para a Champions League Qualquer copinha Que estiver rolando Ainda foda-se também Foda-se para essa notícia Também Por fim Ao lado de Bolsonaro Presidentes de Flamengo E Vasco Envergonham suas torcidas Foda para mim É ver a foto Do Flávio Bolsonaro Com a camisa do Vasco Vai tomar no gol É Depois você pergunta Porque o time não ganha nada Pois é O Vasco Mesmo sem futebol Está tendo derrotas Aí pelo Brasil todo É verdade Cara É verdade Pelo menos O Bolsonaro Jair mesmo Estava com a camisa Do Flamengo O que me alegrou um pouco Mas Pior que o Filho da puta Do Campelo Que é presidente do Vasco Ele é médico Cara Ele vai lá Para negociar A volta do futebol Campelo Você tem que ter o CRM Caçado irmão Você é burro Ah ele foi Negociar a volta do futebol Já deve assumir o ministério Também né Pois Já está tudo certo Não vai mais ter médico No ministério da saúde Só deu problema isso aí Resolveu Parabéns Vamos botar açougueiro Vamos botar açougueiro De repente O apicultor Lá dá certo Enfim Foda-se também Para o Rodolfo Landim Que é o presidente do Flamengo Que foi acompanhado Do Márcio Tanuri Hortopedista do Flamengo Foda-se para vocês Aliás Foda-se não Vou até emendar O outro já O outro bloco aqui Porque vocês estão mesmo Na verdade De parabéns Porque vocês são Um azanta mesmo Parabéns Maravilhoso Para poder testar Para poder testar Essas pessoas também E antecipar Um infectado Ou outro E poder enfim Não liberar Esses caras medicamente Para estar em campo No próximo jogo A ONS acredita Que mais de 15 minutos De exposição acumulada Representam Maior risco de transmissão Mas a Espanha Vai usar 5 minutos Como tempo de corte Justamente por precaução Achei muito maneira A iniciativa Olha aí Finalmente Usando o VAR Para alguma coisa legal A lógica é simples Até né cara Você vai lá Você vê Faz o teste E os jogadores Puta Algum jogador Está infectado Beleza Então qual foi O último jogo deles Os últimos dois Sei lá jogos Vai lá ver Todo mundo que teve contato Faz os testes na galera E vê se alguém mais Pegou o vírus Puta Show de bola Maneiraço Parabéns Espanha No Brasil Não vai funcionar isso ainda Não tem VAR né No Brasil Quase nunca tem VAR Parabéns Para o Cruzeiro Que foi punido pela FIFA E vai começar a Série B Com menos 6 pontos Parabéns Por quê? Por quê? A piada continua É verdade A piada Piada do Cruzeiro Olha que legal Mas por quê? O que houve? A punição se deve A um não pagamento De empréstimo Do volante Denilson Na temporada 2016 O mais legal É que o Denilson Jogou 5 vezes Com a camisa do Cruzeiro É porque Desvalorizou o Cruzeiro E tá negativo agora Ele jogou menos vezes É menos 1,2 pontos Por cada vez Que ele entrou em campo Imagina o Corinthians Ser punido Porque não pagou Alguma coisa Do Ronaldo Fenômeno É uma coisa Agora o cara Sempre punido Por causa do Denilson Do Cruzeiro É brincadeira Cara, mas isso só mostra A bagunça Que a diretoria do Cruzeiro Tá faz tempo Cara Isso só mostra Isso só prova Por isso que eu sempre fui Galol Sempre fui Galol Uma pena Enfim Foda-se pro Brulé Mas parabéns também Pra Federação Italiana Que ampliou a temporada De futebol Até 20 de agosto O italiano deve Voltar em breve também Cristiano Ronaldo Em breve volta Os gramados Já poderemos vê-lo Em ação novamente Talvez não sem camisa Porque ele vai estar Tomando devidos cuidados Apesar de que você Pode ficar sem camisa Desde que com o distanciamento Né, Cristiano Ronaldo É evidente Olha só, hein O problema É que se o Cristiano Ronaldo Ficar sem camisa As pessoas não vão Conseguir ficar longe dele É verdade É um risco Cristiano Ronaldo É o novo epicentro Da Covid-19 Cara, eu vi várias notícias Do Cristiano Ronaldo Que o presidente Do Paris Saint-Germain Tá louquinho pra ele A Juventus declarando lá Que tava pra vender ele Porra, já pensou Tem uma diferença, né, cara O Cristiano Ronaldo Ele não quer enfiar carreira no cu Tem esse detalhe pequeno Que você para ele Do Paris Saint-Germain Mano, que carreira Ele tá com 30 e 60 anos, cara Já tá pra jogar Já pode jogar no Paris Saint-Germain Não vai enfiar nada no rabo Ah, pô Se for pra encerrar carreira No time merda Que ele vá pro Vasco Enfim, de qualquer forma Que ele volte pro Manchester É Vai ser pequeno demais Mas Enfim Estamos chegando ao fim Do momento do parabéns Eu queria falar só uma coisa Sobre essa questão toda Do italiano Do francês E tudo mais Que a gente tava falando Sabe um cara que deve estar puto Com o Covid de verdade? Menino Neymar Menino Neymar passou Os últimos dois anos lesionado Na temporada Que ele tava voando, cara Voando pra porra De uma bateria, cara Essa era a temporada Que ele tinha a chance Inclusive de, sei lá Figurar de novo Entre os três melhores do mundo Ainda tem, mano A Champions Eu não sei A bagunça que vai ser Esse fim de temporada Já cancelaram O melhor do mundo desse ano Já cancelaram Você viu que não vai ter, né? Não vai ter? Não vai ter Ai, Jesus Coitado do Neymar Cara Se ele ganhar a Champions Então nem é Cara É um dos Assim, ó Os três maiores anos Fisicamente do Neymar Foi com 26, 27 Agora 28 anos Teve lesão Teve lesão, lesão Lesão e pandemia É, Neymar É, não, olha só Faz três anos que o Neymar Não joga bola De abril, de março Até maio, cara Coincidentemente Desde que ele foi pro PSG Não queria dizer nada Não queria dizer nada Coincidência, né? É Time desgracente do time Opa, e essa patada aí Que vocês estão comendo? Eu tô jantando Eu tô jantando Eu tô jantando Caralho, eu tô jantando Cortou o filé Minha um nervo Parecia um Cicer Comendo no Matrix Ó Só não sou o Keino Comendo a cochona Lá com o gordo Fuggy Bom, o campeonato está voltando Os campeonatos estão voltando O alemão está aí Dá pra ver o Lewandowski O Haaland O moleque tem o diabo no corpo Jogando bola de novo E inclusive a Fox Sports E a ESPN estão fundindo Então tem 68 canais De campeonato alemão Pra você acompanhar aí Mas hoje vamos debater Um assunto legal aqui Aproveitando que estamos Nesses peladas temáticos Nesses peladas Os donos da bola Nesses peladas Que são mesa redonda Linha de passe Eu nem sei Se tem jornalista homossexual Interrogação Nós vamos puxar aqui Um assunto legal Pra essa semana, hein? Tô puxando aqui O assunto que é Coadjuvantes, Bruleto Eita Hum Vamos conversar um pouco Pra gente dar uma debatida Aqui no papel Desses caras que são Geralmente pouco reconhecidos Mas que são Carregadores de piano Mais pra gente bater um papo Da importância desses caras E ver se você A gente considera alguém Como coadjuvante Que na verdade Seria protagonista Ou alguém que é protagonista Na cabeça de muita gente Mas pra gente é coadjuvante Vamos tentar lembrar uns caras Que ajudaram aí O futebol Eu fiz uma listinha De coisas aqui Pra gente falar Primeiramente Pra mim uma lista aqui De coadjuvantes do futebol Que merecem mais respeito Do que eles têm Aí a gente vai debatendo Se vocês forem Lembrando mais gente A gente vai discutindo aqui Por exemplo Pra mim, tá? Pra mim tem um jogador Em especial Tem dois na verdade Do Brasil Da seleção brasileira Históricos de seleção brasileira Mas que pouca gente Lembra deles na hora de falar Cara, quais foram os maiores Jogadores da seleção brasileira E aí a galera vai geralmente Em quem? Pros atacantes, né? A galera vai lá pra frente Fala Ronaldo Faz gol Pá, a galera que aparece Decide os jogos Mas eu acho injusto A gente não lembrar Por exemplo De Cafu e Roberto Carlos É claro E pra mim O Roberto principalmente Tá longe de ser um coadjuvante Roberto é protagonista Roberto pra mim é um Protagonistaço Jogou duas Copas do Mundo Uma delas foi campeão A outra foi vice Três Copas do Mundo jogou, né? Jogou em 2006 também E enfim Foi segundo jogador Na disputa de melhor do mundo Em 97 Cara, o Roberto Foi um monstro Mas o Cafu sim O Cafu é um coadjuvante De luxo absurdo Sim Acho que nunca foi protagonista De porra nenhuma Inclusive esses dias Soltaram um tweet maravilhoso No perfil da Roma Que é todas as vezes Que o Cafu passou a bola E não tocaram pra ele E fizeram um golaço É vários vídeos Do Cafu com o bracinho levantado E de repente o Totti Metendo um golaço De fora da área A galera fazendo cada golaço E o Cafu sempre com o bracinho levantado Correndo, pedindo bola E a galera escolhe não tocar Que é a opção correta Não tocar pro Cafu E sai o gol É, mas ele tá fazendo a função Que a gente faz as vezes no FIFA Que é confundir a marcação Pra levantar o braço Aquela pedida E o cara vai marcar ele E aí abre o caminho Pra fazer o gol Exatamente, exatamente Mas apesar disso O que vocês acham? Vocês acham que o Cafu e o Roberto Carlos São protagonistas Ou são coadjuvantes? Não Acho que o Roberto Carlos Também é um coadjuvante gigantesco Assim Muito foda Um grande jogador Mas pra mim O protagonismo É uma palavra muito forte O Roberto é muito importante Mas pra mim Os protagonistas acabam sendo De fato Os jogadores mais decisivos No jogo Futebol Por mais que a gente não queira dizer isso O futebol É um jogo de gol Né, mano? É praticamente Tudo bem Mas assim O Roberto O que ele deu de assistência Na carreira Por exemplo O Daniel Alves Eu não tenho esses números Vamos dizer o Daniel Alves O Daniel Alves é o cara que mais deu Passos e pagou pro Messi Na história do futebol Tá, mas é um coadjuvante Mesmo assim Coadjuvante De altíssimo nível Sim Assim Como pra mim O Roberto Carlos também Cara, desculpa É que assim Na seleção Óbvio que o Roberto Carlos Pra mim Tá anos luz À frente do Daniel Alves No sentido de Conquistas E tudo mais Mas assim Equiparados na história Como jogadores Assim Tipo o Daniel Alves E o Roberto Carlos São muito semelhantes Cara, pra mim Eu acho que até como carreira O Daniel Alves Tem bem mais títulos Que o Roberto Carlos Não, claro Claro Mas eu falo assim Eu acho até que Mesmo não tendo O brilho do Roberto Pela seleção O Daniel Alves É tão importante pra seleção Quanto o Roberto Carlos Pra seleção não é Pra seleção não é Desculpa, Bruno Cara O Brasil foi campeão De vários títulos Com o Daniel Alves Pra mim O grande título Do Daniel Alves Com a seleção brasileira Foi a Copa América Do ano passado Que ele foi de fato Protagonista, inclusive Um dos protagonistas Do Brasil Foi eleito o melhor Da Copa América, inclusive Jogou pra um caralho mesmo E destruiu Aí sim eu falo Beleza Cara, mas que nem Tem um gol do Daniel Alves Na semifinal Da confederações Olha essa porra Toda vez que falam Daniel Alves É, mas eu acho Por mais que seja Em 2009 ainda A confederações Tinha um prestígio, mano Mas eu acho que você Tá confundindo, Brulé Momentos decisivos Com o cara ser o grande nome Do time Não, ele não é Mas eu não tô falando Que ele é o grande nome Assim como pra mim O Roberto Carlos Nunca foi o grande nome Da seleção Então, e por isso mesmo Eu acho que não Cabe você falar Que o Daniel Alves Teve tantos momentos Tão marcantes Quanto o Roberto Carlos Sabe? Por quê? Mas é justamente por isso Que eu acho que tem que falar Eles são coadjuvantes Da mesma maneira, cara Realmente Só que eu acho Pra história da seleção O Roberto Carlos Bem mais ídolo Do que o Daniel Alves Também acho, concordo Não, ídolo sim Ídolo sim Porque o Roberto Carlos Convenhamos É muito mais jogador Do que o Daniel Alves Foi muito mais jogador Mas eu falo assim De importância De importância O Daniel Alves Por mais que muita gente Não goste dele Ele é muito importante, cara Tudo bem, vamos ver O Daniel Alves é um jogador Muito relevante, cara Virou a carreira do Daniel Alves aqui Defendeu o Daniel Alves agora Mas se o Cafu Não tivesse sido campeão Em 2002 Não, se ele não tivesse sido campeão Em 2002 O Carlos é muito mais lateral Que o Cafu Exato Exato, cara Exato O Cafu não sabia nem cruzar O Cafu não sabia cruzar Mas é um baita Aliás, o Cafu não era nem pra ser Um capitão da Copa de 2002 Era o Emerson É carismático Ele era carismático O Bruleiro O rosto do Emerson É que não dá pra O rosto do Emerson É verdade Eu não lembro disso É verdade É verdade Nossa, é verdade Nossa, cara Você desenterrou isso, cara Eu tinha esquecido Depois eu tiro uma foto Eu vou tirar uma foto Eu quero ver isso Nossa É verdade Nossa, eu tinha esquecido disso Você desenterrou da infância É isso O Emerson É um bom exemplo Pro adjuvante da seleção Jogava muita bola O Emerson E, cara Infelizmente Não participou do título de 2002 Mas foi titular na seleção de 2006 Era um baita De um jogador Dono da posição absoluta E assim Infelizmente Tem como maior feito Da carreira dele Brincar de goleiro Antes da Copa E quebrar o braço Esse é o maior É verdade Ele foi o que foi no lugar Do Romário, né? Em 98 Ele que foi no lugar 98 é verdade 98 foi ele Camisa rosa do Brasil Exato Pedrinho e Juninho Paulista No Vasco Com adjuvantes e luxo Sim Luxo Não Protagonistas daquele time Era o Romário de Mundo E o Pernambucano O Pernambucano era o protagonista Não vem me chamar o protagonista Em que ano? Em que ano? Em 98 a 2000 Ali naquele período Ah, tá Sim, sim, sim Aliás, digo a mesma coisa Digo que Ninho Pernambucano agora Mas O Felipe, por exemplo O Felipe nunca foi protagonista No Vasco Baita coadjuvante Monstro Sim Enfim O Denilson na Copa de 2002 Acho que o melhor coadjuvante Que a gente teve em 2002 Coadjuvante É E assim Foi um coadjuvante com Direito a um Oscar De melhor coadjuvante E muito decisivo também Foi decisivo Marcou gol importante Apareceu na hora que precisava Fez teatro Cara, desculpa Mas eu acho que o maior Coadjuvante em 2002 Você sabe o que eu vou falar Não, cara O Ronaldinho Gaúcho, cara Porque você lembra da Copa Você lembra de rival E o Ronaldo Entendeu? É verdade O Ronaldinho foi um baita coadjuvante Por mais que seja o Gaúcho Entendeu? Ele não era Ele não era o Gaúcho ainda Ele era o começo do Gaúcho Ali em 2002 Então de fato Ele era coadjuvante Naquela seleção É verdade Mas eu digo do Cleberson mesmo O Cleberson foi um baita coadjuvante Naquela Copa Também Monstro Próprio Edmilson Lúcio Lúcio O Lúcio foi o coadjuvante Pelo lado errado Porque entregou Ele foi o protagonista Pelo lado errado É verdade Enfim Coadjuvante que eu lembro Top assim Zé Roberto em 2006 O Roupa Caramba Zé Roberto em 2006 Zé Roberto no Santos Ele foi o protagonista já Mas na seleção dos 26 O que ele jogava Era brincadeira Aliás Vou falar um cara Que foi coadjuvante pra mim Na seleção a vida inteira Não na do Brasil Obviamente Verão Total Total, mano Cara, nunca foi o protagonista O protagonista daquele time Era Teves Era Riquelme 2010 Quem foi o protagonista Da seleção brasileira Em 2010 Até ser eliminado Robinho Não Luiz Sobiano, cara Luiz Sobiano É para mim Kaká, Robinho e Luiz Sobiano Eram os protagonistas Daquela seleção Desde eliminatório Agora Acabou sendo coadjuvante Você falou legal Você falou de uma seleção legal Porque aquela seleção Tinha muito coadjuvante Júlio Batista Tinha o Elano Tinha o Ramires Tinha muito coadjuvante Graças a Deus Não teve o Afonso Graças a Deus O Dunga recobrou o juiz Mas são coadjuvantes Jogaram muito na Copa O Ramires O Elano O Ramires, o Elano E o Júlio Batista Excelentes coadjuvantes Para aquela seleção do Dunga Aliás Vamos dizer mais O que o Marcelo faz Para o Real Madrid É um trabalho de coadjuvante Espetacular E o Marcelo Pogou o coadjuvante Para o Cristiano Ronaldo Por exemplo Exatamente Exatamente Assim como o Daniel Alves Foi para o Messi O Marcelo foi para o Cristiano Com certeza O coadjuvante Não é um cara Que você fala assim Nossa, você está rebaixando Não, cara Ele é de fato Ele desempenha uma função Não tão fundamental Não fundamental Como o do Messi Quer dizer Ele é fundamental Mas não tão importante Quanto o do Messi Ele não se sobressai Ele não se sobressai Como protagonista Porque assim Por exemplo Toda vez que alguém fala Que o Romário ganhou A Copa de 94 sozinho Um Bebeto morre de fome na África Essa é a verdade Porque o que o Bebeto jogava O Bebeto Acho que o maior coadjuvante Da minha história Enquanto fã de futebol Foi o Bebeto E a galera fala O Romário ganhou sozinho Mano Todo o lance daquela Copa É ou o Romário E o Galvão gritando Faz Bebeto Ou o Bebeto Tocando para o Romário É aquilo a Copa inteira O gol contra os Estados Unidos Puta, jogo difícil Caramba, cara E o toque do Romário O chute fraquinho do Bebeto Que a gente chama o Beba de Bebetinho Até hoje Claro que assim Quero traçar uma linha aqui Para deixar claro Coadjuvante e protagonista Não tem nada a ver com mídia Por exemplo O Rivaldo Era um protagonista De pouca mídia Ninguém fala do Rivaldo Mas cara Ele não era coadjuvante Ele era protagonista Cara, camisa 10 da seleção Fazendo gol de bike no Barça Camisa 10 do Barça E tudo mais Não, cara Esse cara não é um coadjuvante Não vamos confundir as coisas Nossa Rivaldo é ídolo Na Cataluña Eteramente Agora, por exemplo Às vezes O coadjuvante A gente falou Puta, o coadjuvante Nem sempre decide Mas tem coadjuvante Que se consagra Porque ele decide Por exemplo O Belete Belete O Belete O Belete O que ele Fazendo gol Na final da Champions League De 2005, 2006 Cara É o herói improvável Ou o outro caso O Eder Na Eurocopa Que Portugal foi campeão Cara Teve o Mineiro lá Fazendo gol No São Paulo O Mineiro O Mineiro Cara O Mineiro É um coadjuvante É legal de falar Do Mineiro Porque o Mineiro É um baita De um jogador bom Carregador de piranha Mesmo no São Paulo Muito carregador Mas cara Ninguém Se você fosse Em todas as casas De apostas Falar Quem vai ser O autor do gol Do título Ninguém falava Do Mineiro Ninguém Falava do Belete Também Exato Ainda pior Do Belete Que o Belete Nem de piranha era O Belete era banco É então Então cara O Belete entrou No meio do jogo Acho que ele Era no mesmo ano No mesmo ano Mineiro e Belete Fizeram gols decisivos Em 2006 2005 o Mineiro O Mineiro Foi no finalzinho De 2005 É verdade Era em dezembro É a mesma temporada europeia Tudo bem Meu Deus Que demorada apocalíptica Um outro herói improvável Que era coadjuvante É o Mario Gotzi Na Copa de 2014 Foi lá Fez o gol Decidiu a Copa Puta É isso É cara Mas o Gotzi Era tipo O Gotzi É um caso diferente Né cara Do nada O cara Enterrou A carreira Não tem problema sério Aquela seleção alemã É cheia de coadjuvante Lembra daqueles caras Que eram protagonistas Dos seus times O Scheinsteiger Não era protagonista Miller era Na real Era uma seleção Cheia de coadjuvantes Muito bons Exato É verdade É Mas que nem Vocês lembram da Copa de 2010 Alemanha jogando Terceira colocação O Miller Acho que foi artilheiro Daquela Copa Né 2010 Se eu não me engano Ele foi revelação Não Ele tava entre o Miller E o Forlán Eu sei que tipo assim O Miller era a revelação Daquela Copa Tipo assim Eu nunca gostei muito dele Na verdade eu tenho o ranço dele Porque eu acho ele Baita de um carrasco Mas assim Tipo O Miller foi Baita de um jogador Tipo Principalmente na Copa de 2014 Cara Ele era o cara que decidia Os jogos da Alemanha Cara Não O Miller é um monstro Acho que ele é um baita Cara Ele é parecido com o Dzeko Pra mim Ele é um jogador que Tem fedor de gol Mano O cara Sei lá mano Parece que a bola Quer que chegue nele Pra fazer gol É assim ó O Miller tem o que o Romário tinha Só que sem metade Da habilidade do Romário Mas quer essa Amizade com a bola Da bola Procurar ele Porque ele faz uns gols de canela Às vezes que ele tá fora da área Ou ele tá fora de posição total E de repente a bola acaba Pra ele sem gol Mano Que pô O Leva tem muito disso O Lewandowski tem muito disso Olha o que é bizarro Vidal Os artilheiros da Copa de 2010 Foram Miller David Villa Wesley Schneider E Diego Forlán Quatro artilheiros Cara Cinco gols cada um Foi isso? Cinco gols cada um E foi o maior assistente da Copa Teve o maior número de assistentes Na Copa de 2010 Ele entrou com a 13 E justamente ele é o 13 até hoje Por conta do Balak Ele substituiu o Balak É verdade Sabe que tem uma parada Que a gente falou muito Na Copa de 2010 Agora você tá falando inclusive E tem mais um jogador Naquela seleção do Dunga Que eu acho que é Muito injustiça A gente não falar O Maicon O Maicon O Maicon era o baixo jogador O Maicon O que ele jogava Na lateral direita Da seleção do Dunga Foi o melhor lateral do mundo Impressionante Assim na Inter também Comia a bola Aliás na Inter Tem outro cara Que o Brulé sabe Que eu gostava muito Que é o próprio Cambiaço Achava um monstro Um baita coadjuvante também Puta jogadora Nada Ai o absurdo dele no FIFA Zero de mídia Zero de mídia Do Cambiaço Total velho O Danilo cansou De fazer gol bonito Cambiaço Bomba pé Tem um cara Que joga Nos times brasileiros Que pra mim É o maior coadjuvante Da história do Brasil E que ninguém nunca Lembra dele também Que é o Danilo Danilo é um coadjuvantaço Assim Foi protagonista No São Paulo E na Libertadores do Corinthians Não, não acho Não foi No Corinthians não foi No Corinthians No protagonista foi o Sheik No Mundial O Danilo foi muito importante Mas o Guerreiro Foi o protagonista É o que eu falo O que eu vou lembrar Dos gols Infelizmente É injusto isso Eu acho que é um ou outro Eu acho que é Ou o ataque Ou a defesa Porque o Cássio Também é considerado Um protagonista Naquela seleção O Rogério Sene Rogério Sene É protagonista De vários tipos Aliás Rogério é protagonista Do São Paulo Desde que ele virou Um mito O Rogério É um grande exemplo De um jogador Com uma puta personalidade Acho que por conta Da personalidade dele Ele foi mais protagonista Do que deveria ser Mas eu acho que também não Ele tinha aquele lance de batista Não, não deveria Não que ele não merece Não é isso O Rogério era muita bola Mano O Rogério era um grande goleiro E assim Um dos melhores Batedores de falta Na história do Brasil Com certeza Você entendeu errado a minha frase Eu não tô falando Que ele deveria No sentido de não merecia Falar assim Você não espera isso De um goleiro Isso que eu tô falando De ele ser o protagonista Ele foi muito protagonista Porque ele tem muita Além de jogar pra caramba Ele tinha personalidade Pô, ele ia lá bater falta Cara Mas eu acho que tem que ter Pro cara se destacar O Oliver Kahn Por exemplo também Cara É verdade Por isso o protagonista Também daquela seleção Aquela seleção de 2002 Tinha dois protagonistas Que era Kahn e Close E só O resto O Rivaldo Que jogou mais bola Que o Fenômeno Inclusive na Copa de 2002 Não teve tanto destaque Quanto o Fenômeno No coração da galera Na lembrança Tem de quem gosta E não tem de futebol Mas pro grande público Foi Ah, o Ronaldinho Voltou do machucado E tal Da lesão E ganhou a Copa pro Brasil O Rivaldo foi o melhor jogador Do Brasil naquela Copa Eu acho que assim Os dois Eles intercalaram momentos De muito brilho Mas os dois Tiveram uma regularidade incrível Eu acho injusto Falar quem foi melhor Entre o Ronaldo e o Rivaldo Porém Por ter feito dois gols na final O Ronaldo pra mim Merece o título de melhor da Copa É, cara É absurdo Mas pra mim É aquele pau em pau Inclusive Aquela Copa Tem um jogo No qual o Ronaldinho Gaúcho É protagonista em todos os sentidos Inclusive no negativo Que é o jogo contra a Gaterra Que ele dá assistência O drible e mortal A assistência O gol e a cotovelada Que ele faz Ele vai expulso Então ele faz tudo Não foi cotovelada Foi solada Foi solada? Eu não lembro É verdade Enfim De qualquer forma O Ronaldinho foi o protagonista Em todos os momentos Daquele jogo Após o Cocada Ele foi o rei do entretenimento Igual o Cocada do Vasco Inclusive eu vou botar a entrevista Do Cocada aí Pra vocês ouvirem Que é o Cocada falando que Entrou aos 43 Fez o gol aos 44 E foi expulso aos 45 Que é uma alegria Do nosso programa Mas Muito melhor Vai estar escrito Daqui a 20 anos Que o Vasco da Gama Confissou o bicampeonato Com o gol de Cocada Os 44 minutos Que entrou em campo Os 41 E foi expulso aos 45 Quer dizer É um marco histórico Pra qualquer jogador Enfim Vou citar aqui Alguns coadjuvantes Agora de menos grife Mas que jogavam muita bola Se vocês vão Podem me criticar Mas a gente tem que falar Vou falar de um cara Chamado Dirk Couch Jogava no livro Na Holanda Coadjuvante, cara Em todos os times Passou o coadjuvante Mas bom jogador Bom jogador Outro bom jogador Bom jogador No meio de um Milan Que tinha Kaká Shevichenko Sidorff Pirlo Menino Gattuso Baita coadjuvante Grande coadjuvante É, coadjuvante É isso aí mesmo No Barça do Ronaldinho Deco e Eto'o Tinha o Juli Tinha o Larson Tinha os coadjuvantes Bala lá também Nossa Isso aí é um pouquinho Mais abaixo Mas era um coadjuvante bom O Juli jogava bola Tinha um coadjuvante O Ronaldinho Chamado ali O Leonel Menino Verdade Moleque bom Promissor Vou falar um cara Da atualidade Que não importa Que ele faça Vai sempre ser coadjuvante Angel de Maria Nunca será Protagonista na vida Na Champions League Lá do Real Madrid Que ele foi decisivaço Pô Coadjuvante Baita coadjuvante Bom de bola Baita coadjuvante Ele sempre teve Tá na seleção argentina Tem o Messi Tá no Real Tem o Cristiano Tá coadjuvante PSG Não Mas não é nem o ego O Brulé De que adianta Tipo o cara joga bem É decisivo Mas aí o Cristiano vai lá E faz 5 gols De um jogo Cara Sim Não E assim Ele brilha mais O Di Maria Brilha mais Quando ele compartilha O holofote Por exemplo No Manchester United Que era pra ele ser O cara Não foi Um cara por exemplo Que é o cara O Ibrahimovic O Ibrahimovic é o cara Eu ia falar agora Eu ia falar agora dele Ele não importa a fase Cara Ele tá velho Ele tá gordo Ele tá magro Ele tá burro Ele é o cara Ele chega pra ser o cara Tanto que ele não deu certo No Barça do Messi Porque ele chegou lá E falou Eu não divido o holofote Molecado Eu não consigo O moleque é bom de bola Eu vou sair fora Porque não tem jeito Mano O Ibrahimovic É o maior exemplo De um jogador gigantesco Que poderia ter ganho Bola de ouro Poderia Poderia fácil Porque Ibrahimovic joga Pra caramba Mas talvez Foi o cara errado Na hora errada Mas talvez O Brulé Sabe Cria-se essa Mística em volta dele De que porra É o cara que merecia E não ganhou E ele vai ser lembrado Por isso E às vezes É até melhor Justamente por isso Que vai todo mundo Puta O Ibrahimovic merecia E nunca ganhou Caralho Que injustiça do caralho Mas aí a gente abre Uma lista enorme Porque assim Pra mim Acho que o que mais me incomoda Quando eu penso No Modric melhor do mundo É que o Modric É um coadjuvante Ele é um coadjuvante Ele foi o protagonista Na Copa da Croácia Porque ele é o único Jogador da Croácia Porque só tinha ele Mas o Modric Na carreira inteira dele Foi sempre coadjuvante E assim Quando eu penso Que Iniesta Nunca ganhou uma bola de ouro Quando eu penso Que o Xavi Nunca ganhou uma bola de ouro Quando eu penso Que o Snyder Nunca ganhou Que o Robben Nunca ganhou Que o Ibra Nunca ganhou Que o Modric Ganhou Cara Não cara O Iniesta e o Xavi Aí que tá Essa é a grande pergunta Protagonista Ou coadjuvante Eles são protagonistas Não sei irmão Assim ó Iniesta É protagonista Assim ó É que perto do Messi É isso que eu tô falando É difícil Mas quando você lembra Do time do Guardiola Você lembra de três nomes Messi Chave Iniesta Você lembra desses Não Sim cara Sim O Messi tá muito acima O Messi tá muito além O Messi tá Puta Mil anos luz Mas os dois São protagonistas Sim cara Sim O Iniesta cansou De decidir o clássico Mano Assim como O trio MSN Você não pode chamar O Neymar de coadjuvante Não Nem o Soares Nem o Soares O Soares até pode Eu acho que até pode Se você quiser É difícil mano Eu acho que até pode Eu acho O Soares mais operário Do que o Neymar Não Não O quatro Diferente do trio BBC BBC é dois coadjuvante O protagonista Agora o trio MSN Tanto é Eles são tanto Protagonistas Que estão falando Dos três Pro Barcelona No ano que vem Não tão falando Pô Neymar vai voltar Não o Soares Também tem que ficar Tem que ser os três Os três na frente Que eles tem um conceito Os três juntos Que é É incrível cara Não mas Léo O que eu falo pra você Do Di Maria E é o exemplo melhor desse É o Mbappé Que chega com 18 anos de idade E é protagonista Junto com o Neymar E resolve o jogo cara Mbappé é protagonista Agora de fato Eu concordo com você De fato O Soares ele é protagonista Mas eu quero dizer Se a gente for sabar E quiser chamar de coadjuvante Eu não me importo Eu acho que pode Eu acho que o Soares É muito operário cara De verdade O Soares ele é Um dos jogadores menos Individualistas Que tem no futebol E talvez isso seja Ele ser O quão grande Ele de fato é Ó um exemplo Vidal Um exemplo de um cara Que quer ser protagonista Mas não adianta Não vai ser É o Griezmann cara O Griezmann quer ser Protagonista É protagonista sim Eu não acho Do Barça Fez uma temporada pífia Do Barça ok Do Barça ok Mas assim O que ele fez No Atlético de Madrid Foi protagonismo puro O que ele fez Na seleção francesa Na Copa Foi protagonismo Cara ele é protagonista sim O Griezmann É que realmente Outro nível Quando você compara ele Com o Messi Puta não dá Eu não consigo ver o Griezmann Liderando o PSG Por exemplo Que nem que tá falando Que o Neymar Vai pro Barça Talvez nem iria Um Griezmann E um Dembélé Eu não consigo ver Um Griezmann Sendo um ídolo Como o Neymar Por exemplo Entendeu A torcida do PSG Odeia ele Ele não é ídolo No PSG Não Mano Pera aí A torcida do PSG Odeia ele Até ele voltar Na lesão E decidir o jogo Contra o Dortmund Continua de ano Fica puto Fica puto Mas sempre tem Aquele cara Que todo mundo odeia E faz o gol E aí você fica Puta que gosta Que esse cara É você gritando É você gritando Você não escuta Ainda faço a vozinha Da torcida Faço Aqui parece que eu não tenho Nem prega vocal Enfim Chegamos ao fim Aqui desse bloco Queria deixar pra você Antes da gente partir Para os recadinhos Pra você Dizer aí Comenta nos comentrouxas Na sessão de comentários Do empeladananet.com.br Desse programa aqui O 447 Vai lá e deixa seu comentário Cara Quem são os coadjuvantes Que você lembra Os jogadores que mereciam Mais Mais mídia Mais reconhecimento Porque são os carregadores De piano aí Que a galera pouco lembra A gente bateu um papo aqui Foi maneiro A gente lembrou de muito nome aí Que como eu falei Citei o Cout Citei o Larson Citei a galera aqui Pô por exemplo Vou citar um cara aqui Que eu já falei Que pra mim é protagonista Eu não sei se vocês discordam Mas o Deco pra mim No Barça é protagonista Não, não, não O protagonista daquele time Era o Ronaldinho Gaúcho E o Etô O Etô também O Etô também O Etô também Mas o Ronaldinho mais O Etô muito O Etô muito, cara O Ronaldinho mais O Ronaldinho muito mais Muito mais O Ronaldinho absurdo Sim, é claro Mas é a mesma coisa Que eu falo do Messi O Messi muito mais Que o Neymar Muito mais que os Marcos O Etô é essa do Ronaldinho Era o segundo nome pesado Do Barça Sim Mas é engraçado Que a maioria das pessoas Falam Barça Do Ronaldinho do Deco Sempre lembro do Deco Também Ah não Lembro porque Pô Jogava muito Aliás tinha acabado De ganhar a Champions Com o Porto Então o Deco Era um cara Supervisado Quando foi O Robinho por exemplo É um protagonista Que nunca chegou Onde a gente queria Que ele chegasse É um protagonista No Santos Exato Eu acho que ele foi Depois que saiu No Santos No começo da carreira Mano Jogava muito na seleção Jogava muito na seleção Mas nunca foi protagonista Acho que Naquela seleção Do Quadrado Mágico Ele era um coadjuvante De luxo absurdo Na seleção do Dunga Ele começou com um certo protagonismo Na Copa América 2007 Mas logo depois O Kaká engoliu ele Engoliu O Kaká tomou conta Naquele dia Mesmo não sendo Exato Mesmo teoricamente Não tendo o que ser Porque o Kaká Sempre foi mais limitado Que o Ronaldinho Só que o Kaká Continuou jogando pra caramba No nível Naquela época O Ronaldinho já estava Decaindo O Ronaldinho tinha perdido Os poderes Para os Monstars Que já tinha A gente estava gravando O Space Jam Um e-mail Que não saiu É mas que nem Por exemplo Olha só Um e-mail Você pega por exemplo O Neymar Cara O Vitanich vai concordar Comigo Muita gente falava assim Na época que o Neymar Estava na eliminatória Do Tite Você tem saudade Do Canso Como protagonista O Robinho jogava mais bola Na seleção Do que o Neymar Cara eu odeio Quem fala isso E quem fala isso Não ouviu o Neymar jogar Comer a bola Que ele comeu na eliminatória A gente estava no estádio Brasil contra Paraguai Aquilo ali é sacanagem Na Confederações mesmo Em 2013 Jogou muita bola Falar que o Neymar Nunca jogou na seleção É brincadeira Você pode falar isso Do Ronaldinho Gaúcho Mas não do Neymar Olha o que ele fez Olha o que ele fez Literalmente Olha o que ele fez Olha o que ele fez Olha o que ele fez na Copa Olha o que ele fez Deixa seus comentários No post E fala aí Quem você considera De coadjuvante Se você acha que a gente Falou alguma besteira aqui Guarda pra você Eu considero O Zé um coadjuvante Aqui também Verdade Por exemplo Eu considero todos vocês Meus coadjuvantes no FIFA Eu não falo Não falo isso Pra não incomodar Vai Chega os queridaleiros Pra aquele bloco maravilhoso Sim aquele bloco Rapidinho Passar alguns recadinhos Pra você Pedir aqui Pra você entrar Em nossas redes sociais Pra você Curtir a página de Facebook Seguir os perfis no Twitter E no Instagram Seguir também o canal Na Twitch E entrar nos grupos De Facebook E Telegram Temos aqui Dois recados Aliás Os links Para as redes sociais Que eu acabei de citar Estão no post Do nosso site oficial Peladranet.com.br Recados rápidos Aqui Eu falo de The Magic Box PAU Estamos em uma loja De canecas personalizadas Onde vendemos Os dois modelos De caneca do Peladranet O primeiro modelo Da caneca de café É corte do header Feita pelo Doug Lira O segundo modelo É a caneca de chope De 500ml De vidro bonitona Do Peladinha Com o escudo Do Peladinha estampado Gostou? Acesse TheMagicBox.com.br Tem link no post também Se você acessar Peladranet.com.br No post desse programa Você vai ver ali A foto das canecas A imagenzinha Para fazer a propaganda E para te convencer A comprar esses Suvenires maravilhosos Por fim Estamos em duas plataformas De financiamento coletivo Para você colaborar Financeiramente Com o Peladranet Através do Padrim Acessando Padrim.com.br Barra Peladranet Ou através do PicPay Que é o picpay.me Barra Peladranet Com seu clube de assinaturas Tem link no post Tanto para uma plataforma No caso o Padrim Enquanto para outra Plataforma O PicPay Aceitamos colaborações A partir de um real Porque não estamos Preocupados Apenas com o valor total Arrecadado Mas sim com o total De pessoas contribuindo Então se está difícil A situação por aí Pandemia E etc Economia Cara diminua Sua contribuição Se estiver fazendo falta Em vez de removê-la Diminua para um real Para que a gente perca Em valor Mas não perca No total de pessoas Contribuindo Para te motivar A colaborar com mais de um real Temos recompensas individuais Que te garantem a chance De participar do Peladinha Indireta ou diretamente Te garante a chance De participar Por exemplo Através de ter o seu nome Escrito no post Se você colaborar Com R$5 E todos os posts Dos programas Que você Apadrinhar Ou seja Se você colaborar Agora em maio Todos os posts De programas De junho Terão o teu nome Escrito ali Para sempre Eternizado Mesma coisa Se você colaborar Com R$10 Ou mais R$10 Você tem o seu nome Falado pelo Testosta Daqui a pouquinho Com R$20 Os vídeos Que a gente produzir Tem o seu nome neles Com R$50 Você pode mandar um áudio Aqui para a gente Tocar no Peladinha E participa mais diretamente E com o valor Da maior Que a gente tem até agora De recompensa Você pode participar Deste bloco de cartinhas E recadinhos Com a gente Gravando ao vivo aqui Ou até mesmo De um gameplay Se você preferir E quando a gente soma Um montante arrecadado Por todo mundo A gente consegue Bater metas coletivas Que garantem a produção De conteúdo do Peladranete Inclusive conteúdo extra Por exemplo A gente garante A periodicidade Que o Peladinha Saia toda semana Sem falhar Garante também O Testostirinhas Show Vai garantindo Os conteúdos extras Além do Testostirinhas Show Os vídeos que a gente produz O vídeo gameplay O vídeo extra Até mesmo Podendo garantir Um programa a mais Durante o mês O intervalo extra Um programa a mais Que não fala sobre futebol Um programa para você Se divertir Fora de época Além da periodicidade semanal Um programa a mais Durante o mês Então vai lá Acesse o Padrim Acesse o PicPay Conheça as metas coletivas Conheça as recompensas individuais E nos ajude Com o que couber No seu orçamento Acesse o PicPay Chegamos então querido Maidana Para aquele bloco maravilhoso Qual bloco é este Maidana? Ah, dependendo do que você planejou Pode ser a hora das cartinhas Exatamente A hora das cartinhas Sim, cartinhas bonitinhas Da Batatinha Vamos ler aqui E-mails enviados Para o endereço Podcast Arroba Peladananet.com.br Mandando aqui já Um abração Para o Vinícius Dourado Que falou que o frio Lá na Alemanha acabou Mas o Peladinha Continua acalentando Nossos corações Ele mora lá na Alemanha Obviamente Futebol voltando Com o clássico do Ruhr Borussia Dortmund Contra Schalke 04 Que é o maior clássico alemão Ele escreveu na sexta Ainda antes do jogo E estava realmente ansioso Para ver se ia rolar mesmo Ele escreveu aqui no e-mail Vamos ver se o Haaland Ainda fede a gol Ele termina Mandando um grande abraço E continue com o seu sonho Ele escreveu aqui para mim Obrigado Vinícius Dourado E quero dizer que No jogo do fim de semana O Borussia meteu só 4x0 No Schalke E o Haaland Fez o primeiro gol O moleque tem o diabo no corpo Não dá né mano Esse moleque está foda demais O moleque é do Real Ele está tipo Cristiano Ronaldo daquela Sempre vai ter o gol dele Sempre vai ter o gol dele Pois é Ano que vem esse moleque Está no Real Eu gostaria que ele fosse Mas eu acho que ele Não vai ainda não Eu gostaria muito que fosse Por exemplo Ele e o Mbappé para o Real Junto Ia ser um absurdo E aí já aproveita Vende logo o Bale Vende o Benzema Puta que pariu Vini Júnior Vini Júnior Mbappé e Haaland Para mim Ataquezinho de 20 anos De idade Monstruoso Os dois O Haaland E o Mbappé Meteu o gol pra caralho O Vinicius Júnior Só chute pra fora Com força Uma alegria Mas cada petardo Cada paulado Lembra até o Rook Enfim Aliás Vale dizer que a gente Não citou o Rook Como coadjuvante Porque ele não é nem coadjuvante O Rook é um erro Pelo amor de Deus Ela só um arrombado Protagonista no churrasco Adriana era protagonista Mas embaralhava Fazia um maço No truco O Rook Embaralhava Nossa Adriana era protagonista Adriana não foi protagonista Claro né O cara que é o apelido De imperador Ou de príncipe Ele é protagonista É o apelido real Exato Não tem como O cara seria Sei lá Duque Barão Se ele fosse Código O imperador Barão Barão É o apelido Irado Inclusive Barão 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 Brulé É o nome de vilão Barão Brulé Verdade Já lemos aqui As cartinhas De quem enviou Para o endereço Podcast Arroba Peladranet Se você quiser Ter sua cartinha lida Mande aí Podcast Arroba Peladranet .com.br Esse bloco aqui Também seria O bloco De a gente ler Comentrouxas Que são comentários Enviados por você Trouxa Que comenta No peladranet .com.br Infelizmente A gente não bateu Sem comentários Que a única regra é A gente ler Comentário Do post Do programa anterior Se bater Sem comentários No momento Estamos com 44 Comentários Não leremos É uma pena Ficamos longe E justo no programa Que a gente falou Sobre Se faz sentido Comparar time Velho Com time novo Jogador velho Com jogador novo Ninguém quis falar Dessa porra Tudo bem Entendo Aceita Tranquilidade Agora faça um favor De comentar Sobre esse programa aqui Pra lembrar Dos nossos Quadjuva Dos nossos Queridos jogadores Que merecem Seu reconhecimento Pra que a gente Possa citar mais nomes No programa Que vem nesse bloquinho Aqui A gente trouxe O Quadjuvante Brulé Pra gravar E o pessoal Não vai aparecer Como assim Verdade cara Eu sou o Quadjuvante Sempre fui o Quadjuvante Agora eu tô ouvindo O site do Peladranet Aqui Cara eu já tô curioso Vou assistir esse programa Aqui Os 5 melhores tipos De flauta Porra que dobra é Agradeço ao Payday Agradeço ao Payday Porque o Payday Que porra é essa Cara Eu vou ter que assistir Eu vou ter que assistir Até uma roladinha De Romário Sensacional Gostei Já ganhou Tinha que ter o Payday Enfim Chegamos ao fim Do programa de hoje Então Vamos definir uma hashtag Pro programa de hoje Vai lá Brulé Define a hashtag Pro programa de hoje Ah meu Deus do céu Hashtag E Dani Mike Tyson Sei lá Vamos botar Vamos botar aqui Hashtag Mike Tyson Me bate Me bate Pra chegar no Mike Tyson E ele saber que eu não tenho medo Desse velho Como que o Paul Vilho falava Eu te desviolo na porrada Eu te desviolo na porrada Mike Tyson Vamos marcar aí Traz seu tigre e tudo Que eu bato nele e em você E isso Não pode bater nos animais não Desculpa Só no tigre Nossa Nossa Desce meu oclinho Eu sou muito mito Vamos lá então Chegamos ao fim do programa de hoje A pergunta da semana é Qual coadjuvante você mais lembra Fala aí um pouco dos coadjuvantes Coloque aí nos comentários E estamos chegando ao fim Do programa de hoje Fiquem com Deus E até a semana que vem Pra mais um Pelada na NET Tchau, tchau pessoal Tchau Eu não daria um soco No tigre do Mike Tyson Eu daria um soco No Haroldo Nele e no Calvin também Porque o Haroldo Eles apareciam na prova Eu ficava Igual a Mafalda A Mafalda Eu tenho raiva da Mafalda Porque aparece só em prova do Enem Essa desgraça Eu não vou ler uma tirinha da Mafalda Ela era gentil É E isso também Nossos colaboradores Chegando seu sustento Aquele momento maravilhoso Que era só agora testosco É isso aí Vitor Agora a gente fala O nome dos queridos Colaboradores do Padrinho E o PicPay Que colaboraram com 10 reais Ou mais no mês passado No caso abril 2020 Vitor É isso aí testosco É uma recompensa individual Garantida a todos eles Porque colaborando com 10 reais Ou mais no mês Você tem direito De ter o seu nome falado aqui Recebendo o abraço Do testosco Nos programas Que foram lançados Ao longo desse mês todo No caso maio 2020 Então Manda a bala testosco Manda um abraço Para os colaboradores Com 10 reais ou mais De abril de 2020 Abração para o Edson Nunes Lucas Costa Penetra da Silva Lucas Santos Guilherme Gerber Aderson Vasconcelos Thiago Silveira Renato Gonçalves Marcos da Futura Importados Matheus Berlangue Rafael Milagres Luiz Siqueira Adriano Nazário Adriano Martins Rodrigo Pimentel Pedro Paulo Simão José Emílio Pedro Pires Ferreira João Vitor Santos Barosa Diogo Mota Guilherme Clemente Renan Carvalho Felipe Marçon Eduardo Vasconcelos Anderson Mendes Camargo Éder Rosa Sato Jonas Sutarelli Marcelo Marques Rafael Guterres Vitor Sandrin Bilhato Caio Augusto Augusto Hertal André Schlemper Guilherme Rudut Luiz Fernando Libarino André Luiz Do Nascimento João Felipe Carneiro Ribeiro Lucas de Freitas Alves Bruno Cerejo Arthur Azevedo Vitor Augusto Gavir Gustavo Mello Isaac Carvalho Bruno Ferreira Randall Souza Valdemar Moreira Thiago Alberto dos Ramos Vitor Mota Vigueirelli Heitor Dias Soares de Barros Álvaro Modesto Charlon Lobo Gabriel Santos Alberto Nemoto Yamaguchi Elisley Menezes de Oliveira Concilio Silva Josemar Silva Lelói Carlos Santa Rosa Yuri Santos de Abreu Bruno Malta Pedro Luiz de Almeida Carlos Gabriel Almeida Azeredo Thiago Paulino Everton Fernandes da Silva Vitor Raimund Igor Dorrache Vinícius Policarpo Silva Rafael Azevedo Marcos Torcedor do Motoclube Regis Depré Daniel Garcia de Andrade Caetano Silva Bruno Viana Jorge Wesley Lessa Pinheiro Felipe Pedro Augusto Tonini Martinelli Pedro Láudia Sidney Francisco Inocencio Júnior Daiane Baraldi Danilo Rodrigues de Pádua Reginaldo Antônio Pinto Deca Ribeiro Aline Aparecida Matias André Stabile Danilo Matias Paulo Roberto Rodrigues Filho Gerson Alves de Souza Renato Alemão Charles Souza Lima Miller Guilherme Pupin Neylor Guerra Vinícius Dourado Vinícius R Ferreira Caio Mandolese Thiago Gliçói Lopes Vinícius Renan Laurman Moreira Marcos Vinícius Nalis Mione Filho Leonardo Rosa Mike Costa do Pó de Merda Bruno Hunter Frick Fábio Henrique Fábio Henrique Esteves Fábio Tartaruga Marcelo Cabral Bruno Henrique Domingues Cristiano Segovia Leandro Lopes Aliás desculpa Leandro Lopes Gabriel Santos Wagner Lennon Maurício Henrique Esportiuncola Adriano Camori Vitor Moraes Lídio Júnior Portuga Maurício Riosen Matheus Henrique Henrique Amarino Foca Newton Miachiro André Luiz da Silva Tiago Carlos Augusto Francisco Martins Marco Antônio Rodrigues Júnior Marcão Josair E.G. Júnior Gustavo Tavares Hélio Maciel de Paiva Neto E Gabriel Praia Fiuza É isso aí testosta Muito obrigado por mandar Esse abraço caloroso Aliás caloroso não Caloroso a todos Que contribuíram Com 10 reais ou mais No mês passado No caso abril De 2020 Muito obrigado gente Eu entendo o momento Sei que no meio da pandemia É complicado Mas eu agradeço demais Pela generosidade De todos vocês Do fundo do meu coração Eu sou muito agradecido Eu realmente amo O que vocês fazem Pelo meu sonho Pelo projeto da minha vida Que é o Peladranete Muito obrigado Por colaborarem financeiramente Com 10 reais ou mais Obrigado a vocês Que colaboram com menos também Sei que é um momento difícil E seguimos juntos É muito bom Ver que vocês ainda estão juntos Aqui comigo Muito obrigado Um beijo Um beijo Fiquem com Deus E muito obrigado Continuaremos juntos Se Deus quiser No próximo mês Um beijo gente Valeu Pra se divertir Pra você brincar Vem aqui Vamos adorar Então a ordem do programa De hoje Abaixa aí que é tiro Abaixa aí que é tiro Abaixa aí que é tiro É Tô comendo Eu quero um nome de um peixe Sem a letra E Vai Brulé Almão Boa Vai Maidane Piranha É você Arruba Boa Ei caralho Vai Vidane Eu vou com o Pacu Puta É isso que eu tinha pensado Rodada dupla Vai Brulé Tilápia Boa Vai Maidane Tubarão Eu vou com o Manzuba Olha aí Eu sou pesca e companhia demais Dá licença Rodada tripla Vai Brulé Capitão Capitão? É um peixe cara Capitão é peixe Ah tá bom É porra Capitão é peixe Não tem nada de capitão é peixe Eu vou falar peixe general hein Vou até procurar aqui Claro que tem cara Peixe e capitão Não tem nada de peixe capitão Olha aqui Arrombado mano Capitão Na verdade O capitão Pega os peixes aí Vou tentar uma foto com o peixe aí Ah tá bom Brulé Vai Maidane Sardinha Boa Vai Vidane Olha Tessutinha Eu sei que você é meu truta Mas eu vou falar atum Boa Boa Esmajou Aí Brulé Digitado Eu tô até procurando Eu já perdi Tô procurando Pra que a gente ia saber Pra próxima Era cação Nossa capitão cara Caramba Eu quero a capitão Cação mano Puta que pariu Quase a mesma coisa Isso só podia vir de um idiota Vai Brulé Roda a roleta então Pra próxima categoria Testostilé Vai Sonhou Personagens femininas de Dragon Ball Z Tá bom Z Vai Maidane Z A Buma Boa 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 Vai Vidane Capitão Olha aí O Dada Dufla Vai Androide 18 Androide é mulher Ela teve filha Ela teve filha Ele falou personagens femininas Ela já teve Maron Verdade Verdade Vai Vidane Eu vou com Acabei de falar Mas eu vou ignorar Que você falou Maron Maron não vale mais Maron é Alcione Mas tem que me prender E a Lante aparece no Dragon Ball Z Ela aparece no Z Sim Casa do Mestre Cami Namorado Mais uma rodada Achei que era só no Dragon Ball Mais uma rodada Vai Vidane A Tite Boa Vai Vidane Eu vou com Caralho velho Difícil Cara eu tinha Esqueci Foda-se Viva 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 Puta Tinha Mas eu tinha Lembra de outra Preciso lembrar de outra Eu tinha pensado em outra E fugiu Parabéns Mariana Você ganhou Videl Dani já tinha falado Videl Eu não lembrava de mais Nenhuma Parabéns Mariana Ganhou Esse título Isso foi Realmente Isso É É É É Tá bom Tem a própria Abra Que aparece no final Puta Panga Aparece no final Aparece É verdade Lembrava que eles apareciam Lá na fase do UB Aparece É Último episódio Então é isso A gente Vamos ao fim De falar de hoje Um beijo Um beijo E até a semana que vem Para mais um Peladranete Tchau 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 pessoal Valeu Vai estar escrito Daqui a 20 anos Que o Vasco da Gama Confissou o bicampeonato Com gol de qualquer Nos 44 minutos Que entrou em campo Nos 41 minutos E foi expulso Nos 45 minutos Quer dizer É um marco histórico Para qualquer jogador É um marco histórico É um marco histórico E um marco histórico É um marco histórico